Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, não é futebol, Fórmula 1, Lewis Hamilton será piloto da Ferrari, e isso tem tudo para ser sensacional, vamos falar sobre isso? Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar no grupo do WhatsApp e Telegram, porque a notícia na quinta-feira abalou o mundo da Fórmula 1, o mundo dos esportes basicamente, porque foi notícia em tudo que é lugar, e é curioso que no dia 1º de fevereiro que o anúncio foi feito, e estava fechando, e tinha fechado a janela de transferência do futebol em janeiro, os clubes agora só podem contratar no meio do ano lá na Europa, e aí muita gente dizendo que a grande transferência, a grande contratação da janela do futebol foi o anúncio de Lewis Hamilton como piloto da Ferrari a partir do ano que vem, e isso começou amanhã de quinta-feira aqui no Brasil, o pessoal dizendo, olha, o Hamilton vai, isso vai ser anunciado e tudo, muita gente tratando como uma especulação, como um rumor, mas um rumor muito sólido, e aí à tarde a Ferrari soltou esse comunicado aqui, bem sucinto, bem, digamos, bem econômico, dizendo que estava muito feliz em acertar um contrato com o Lewis Hamilton, para o Lewis Hamilton ser piloto da Ferrari a partir do ano que vem, ou seja, 2024 não muda nada, a Ferrari continua com Charles Leclerc e Carlos Sainz como seus pilotos, e o Hamilton continua correndo para a Mercedes, mas que para 2025 o Hamilton chega na Ferrari com, e aí detalhe, multi-year contract, o que quer dizer multi-year contract? É um contrato de mais de um ano, não entrou em detalhe de quantos anos são, são dois, três, quatro, mas com certeza é mais do que um ano, então o Hamilton vai correr na Ferrari pelo menos em 25 e 26, porque está ali multi-year contract. O que que isso significa? Vamos lá, basicamente você pega o maior piloto da história da Fórmula 1, que é o Hamilton, e aí a gente fala do maior, a gente está falando do cara sete vezes campeão mundial, o mesmo número de vezes do Schumacher, do Michael Schumacher, mas ele tem todos os recordes relevantes da história da Fórmula 1, então ele tem o mesmo número de títulos do Schumacher e todos os recordes, vitória, pôles, pódios e por aí vai. Então assim, é o maior piloto com a maior equipe da Fórmula 1, e aí quando a gente fala de maior equipe, a Ferrari não ganha um título de pilotos desde 2007, quando o Raikkonen foi campeão, a Ferrari não ganha um título de construtores desde 2008, quando o Hamilton foi campeão de pilotos, mas a Ferrari ganhou o título de construtores. Então de pilotos a Ferrari não ganha desde 2007, e de construtores a Ferrari não ganha desde 2008. E de lá pra cá a Ferrari teve algumas temporadas bem complicadas, 2014 foi o quarto de construtores, 2020 foi o sexto de construtores, então vem dando aí uma certa reagida nos últimos anos, mas a verdade é que hoje a Ferrari não está sendo competitiva para ser campeão do mundo, porque ninguém está sendo, o combo Red Bull e Verstappen, que a gente falou até algumas vezes aqui no canal, ele está praticamente imbatível, e aí ele está acumulando títulos o Verstappen. Ou seja, mas ainda assim, a Ferrari indubitavelmente é a maior equipe da história da Fórmula 1, é a equipe mais tradicional, é a equipe que nunca deixou de disputar o campeonato, é a equipe que tem a torcida mais apaixonada, é a equipe mais emblemática, quando a gente lembra de Fórmula 1, quando a gente fala de Fórmula 1, a gente lembra automaticamente em Ferrari, então você está juntando o maior piloto da história, que pra mim, que é o Hamilton em números objetivos, se você disser quem foi o melhor ou o mais rápido, eu acho que abre um debate, que não é o tema do vídeo agora, mas acho que o Hamilton é o maior piloto da história da Fórmula 1 com a maior equipe, e isso é um momento emblemático, é um momento histórico. Como que chegamos nesse ponto? O Hamilton, no ano passado, renovou com a Mercedes por dois anos, para 24 e 25, ele renovou por dois anos. E aí, por isso que foi meio surpreendente a gente ver o Hamilton indo pra Ferrari, ou anunciando que vai pra Ferrari no ano que vem, porque ele renovou com a Mercedes em 2023. Então a gente imaginava, até em 2023, já se falava do Hamilton ir pra Ferrari, tem aquela entrevista lá, que alguém pergunta pro Leclerc, o que você espera, o que você gostaria de ter como companheiro de equipe? E aí, era uma entrevista que tinham alguns outros pilotos, o Leclerc brinca, olha pro Hamilton e fala, Hello Lewis, e isso repercutiu muito, dizendo, Olá Lewis, como ele dizendo que até gostaria de ter o Hamilton como seu piloto, como seu companheiro de equipe. Mas quando o Hamilton renova com a Mercedes, ficou a sensação de que o Hamilton iria se aposentar na Mercedes. Só que parece, pelo visto, acho que é a única coisa que faz sentido, o contrato que ele renovou com a Mercedes, o segundo ano, ou seja, 2025, era opcional do Hamilton. Ele poderia sair desse contrato. E parece que foi o que ele fez, por isso que ele corre em 2024 pela Mercedes, e em 2025 ele se apresenta na McLaren. O que motivou isso, ainda não sabemos. O que motivou isso, ainda não, o Hamilton provavelmente vai falar isso em entrevista coletiva. Será que ele brigou com alguém na Mercedes? Será que a relação se deteriorou? Será que ele parou de confiar na capacidade da Mercedes em lidar um carro competitivo? A gente tem que lembrar, lá naquele campeonato de 2020, é isso, 2020? Já naquele campeonato de 2020, lá, que o Hamilton perdeu para o Verstappen, já no detalhe, perdeu para o Verstappen lá naquela última prova, inclusive, acho que hoje está claro que a última prova nós tivemos ali erros, tivemos ali um erro, o título, pelo processo da prova ali, e o título deveria ser 2021, né, na verdade, 2020 o Hamilton ganha, 2021. Aquela reta final ali, daquela prova, da última prova, claramente houve um erro de procedimento, tanto é que o diretor de prova foi demitido depois, e aquela vitória, aquele título, deveria ser do Hamilton, foi para o Verstappen, mas enfim. Já naquele campeonato de 2021, a reta final já era uma Red Bull superior, bem superior à Mercedes. Em 2022 e 2023, a Mercedes não conseguiu fazer minimamente carros competitivos, até imaginava que com o novo pacote da Fórmula 1 para 2022, a Mercedes conseguisse equilibrar de novo a coisa com a Red Bull, não aconteceu. Então pode ser que o Hamilton tenha perdido a confiança da Red Bull, da Mercedes entregar um carro competitivo. E aí ele falou, opa, já que se é para arriscar, eu vou arriscar lá na Ferrari, que pelo menos eu tenho esse, eu tenho essa, essa experiência de competir, de correr pela Ferrari, tá? Por que eu estou falando dessa experiência? Porque é nítido no bastidor da Fórmula 1 que os grandes pilotos sonham em correr pela Ferrari. Até, por exemplo, o Galvão Bueno conta uma história de que certa vez, conversando com o Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna tinha ido para Williams, lá em 94, que o plano do Senna era ganhar 94, ganhar 95, se igualar ao Fândio com cinco títulos à época, que à época era o maior campeão, e depois, em 96, ir para a Ferrari. Segundo o Galvão Bueno, em conversas com o Ayrton Senna, e eles eram muito próximos, então tem toda a credibilidade o Galvão para falar sobre isso, esse era o plano do Senna. Era ganhar dois títulos pela Williams, que tinha um carro até 93 inigualável, e depois desses dois títulos, ir para a Ferrari. E aí reparem, que o Senna faria na Ferrari o que o Schumacher fez. Schumacher chega em 96 na Ferrari para refundar a Ferrari, entre aspas, e isso demora um pouquinho, e a partir de 99, isso tem o seu resultado. Segundo o Galvão, o plano era o Senna fazer isso, ao ir para a Ferrari, depois de, na cabeça dele, dois títulos com a Williams. A história final, a gente sabe, tristemente, lamentavelmente, termina com a morte do Senna logo no primeiro ano na Williams, num carro que estava totalmente diferente, depois de tirar todas as coisas, controle de tração, aquelas coisas de estabilidade, enfim, terminou assim. Há quem diga nos bastidores da Fórmula 1, há quem diga, que existe nos cofres da Ferrari um pré-contrato assinado do Senna com a Ferrari, mas isso nunca apareceu, isso nunca foi dito, mas há quem diga que existe esse contrato. Então, acho que o pensamento do Hamilton é esse, era um dia se sentir completo correndo pela Ferrari. E aí, ele iria para a Ferrari em 2025, pensando não em 2025, mas pensando em 2026. Por quê? Porque em 2026, a Fórmula 1 vai mudar drasticamente de novo, teremos um novo pacote, novas regras, então os carros serão diferentes. Então, na cabeça do Hamilton, ele iria em 2025, ajudaria a equipe a se remontar, a se fortalecer, e ajudaria na construção desse novo modelo, e aí isso, a tendência, isso poderia dar uma embaralhada no jogo de cartas, e a Ferrari de novo ser muito competitiva. Esse é o plano do Hamilton. Então, por isso que fazia sentido ele assinar por mais de um ano, porque as novas regras da Fórmula 1 entrarão em vigor para o campeonato de 2026. Seria mais ou menos o que o Schumacher fez, né? O Schumacher deixou a então Benetton para, entre aspas, refundar a Ferrari. A diferença, muito significativa, é que o Schumacher chegou a Ferrari com 27 anos, o Hamilton vai chegar a Ferrari com 40, 40 anos. É muita diferença. Mas, mesmo assim, o Hamilton ainda é competitivo, e o campeonato de 2023 é a prova disso. O Hamilton terminou o campeonato de 2023 na terceira colocação. Ele só ficou atrás dos dois da Red Bull. Ele ficou com 234 pontos, na frente dele o Pérez da Red Bull com 285, e lá na frente o Verstappen, que passeou no campeonato, ganhou todas as corridas menos 3, com 575. Então, assim, e olha que o carro da Mercedes, no todo da temporada, ele foi, talvez, era o quarto melhor. no todo do ano, a Ferrari era melhor que a Mercedes, e o carro do Alonso, a Astromart, no todo da temporada, ou foi igual, ou foi um pouquinho melhor que a Mercedes. Então, assim, e ele ainda foi terceiro colocado do campeonato. Ele pegou o companheiro de equipe dele, o George Russell, que muita gente achava que ele já ia superar o Hamilton de forma tranquila, e ele ficou 234 a 175. Ele ficou quase 60 pontos à frente do George Russell. Então, assim, o Hamilton ainda é competitivo. O Hamilton ainda pilota muito. Ainda é muito rápido. Então, acho que o Hamilton, mesmo com 40 anos, vai conseguir ser competitivo com a Ferrari. Ele tem algum problema, que é o Charles Leclerc na equipe dele. E o Charles Leclerc, não à toa, conseguiu algumas poliposistas, mesmo com o carro da Ferrari estando abaixo do da Red Bull. É muito rápido. É um dos pilotos mais rápidos do circuito. Ele é muito rápido. Ele é muito... Falta um quê de ritmo, de corrida, mas em treino ele é muito rápido. Então, assim, é um desafio para o Lewis Hamilton. No fim, é muito legal ver uma equipe como a Ferrari, com a torcida que tem a Ferrari, com a religião praticamente que é a Ferrari, ter o melhor, o maior piloto da história da Fórmula 1. E há quem diga ainda o melhor piloto, mais capaz, apesar dos três títulos em sequência do Verstappen, da forma de dominância da Ferrari, do Verstappen, ainda há quem ache o Hamilton o melhor piloto na atualidade. Então, isso vai ser muito legal de ver. É impossível que quem gosta um pouquinho da Fórmula 1, e eu repito, já até falei isso em algum vídeo aqui, nem sou o cara que acompanho ferrenhamente a Fórmula 1 atualmente, já acompanhei muito hoje, vejo quando dá, vejo quando lembro e tudo, mas é impossível você ficar alheio à notícia do maior piloto chegando na maior equipe. E isso vai ser divertido para ver, mas vamos ter que esperar um ano, que é só em 2025. E aí, o que você acha? Imagina o Hamilton dando de novo um título para a Ferrari, imagina o Hamilton indo para a Ferrari, porque ganhar corridas com a Ferrari já é um evento épico. Imagina ganhar um título pela Ferrari de novo, imagina o Hamilton passar o Schumacher, porque os dois estão com sete, os dois estão empatados, imagina o Hamilton passar o Schumacher, ganhar o oitavo título, vestindo a Ferrari, vestindo o vermelho da Ferrari. É coisa para entrar para a antologia. Então, impossível quem gosta um pouquinho de Fórmula 1 ficar alheio a isso, Lewis Hamilton, piloto da Ferrari. Eu já estou muito ansioso para ver. E você? Quero te ouvir, diz aqui embaixo nos comentários, o resto do atual like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copie o link do vídeo, espalhe aí no grupo do WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.